Música Recebemos agora a unidade escolar da Preto Neves Trabalhando no mês de outubro, 4 de outubro de Internacional dos Animais São Francisco de Assis, dia do libertão 8 de outubro, dia do nordestino Unidade escolar da Preto Neves Música Música Vamos receber neste momento a unidade integrada deputados Rocha Dirigida pela professora Maria do Socorro Pereira Pai Salles Na escola, em nível médio, pertencente à rede estadual de ensino Aluno destaque neste desfile do Lélio e Francisco Anderson Deputados Rocha está trabalhando 12 de outubro, dia da criança e da padroeira do Brasil 12 de outubro, dia do descobrimento da América E 15 de outubro, dia do professor Temos alunos aqui representando a barra de bala Alunos masculino, feminino Alunos representando o povo da escola Alunos representando o povo da escola Luiz Rocha E, pela primeira vez, estou agora conduzindo E estão sendo acompanhados pela banda da própria escola Sonho Realizado Deputados Rocha de Guilherme de São Paulo Parra Para que os alunos conduzindo a faixa Agradecendo pela conquista As alunas estão conduzindo a brinda e sigla com a farra A unidade federal e deputada Luiz Rocha Vem, 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 Vem Para que os alunos Obrigado. Beijo da Criança, jovens de Criança representando a festa da Criança em todo o mundo. Mundo mágico da Criança, modo de fada, líder das filhas heróis. Mundo mágico da Criança representado ainda por alunos do centro que ensina o deputado Luiz Rocha. Mundo mágico da Criança representado ainda por alunos do centro que ensina o deputado Luiz Rocha. Mundo mágico da Criança representado ainda por alunos do centro que ensina o deputado Luiz Rocha. Programa coordenado pela professora Tatiana Gargancio. Total de 340 alunos. Enquanto, 202 estão participando do desfile. Quase todos os alunos resolvem participar do desfile. Trabalhando 14 de novembro no Dia Nacional de Alfabetização. Programa de Alfabetização no Brasil e no município de São Domingo. Pessoas que não tiveram a oportunidade de desenho alfabetizadas na Idade Certa, mas que se dispuseram para que busquem agora o aperfeiçoamento da leitura e da escrita. Vamos receber a unidade escolar José Jacói de Souza. Trabalhando 20 de novembro. Aluna destaque. O aluno Henrique e a aluna Beatriz. 12 de novembro, Dia da Proclamação da República. E 19 de novembro, Dia da Bandeira Nacional. A aluna representando o país, vai tudo brincando. Pronto. A tudo é nova, gente. Tudo só no controle. Agora, agora o pessoal afastado, hein? Ele está pedindo para cacharra. A segunda é o movimento republicano. A segunda é o movimento republicano. Os autores do Hino Nacional Brasileiro Estaberemos agora a Unidade Escolar de Atulio Vargas Unidade Escolar de Atulio Vargas É dirigida pela professora Maria Aparecida Vieira da Silva O povoado Somaúba Aluna do Estado de Maria Sala Gomes Bezerra Trabalhando o 21 de novembro Dia Nacional da Consciência Negra Professores, fauna, diretores Funcionários, trabalhando na organização da sua apresentação Iniciamos no meio de janeiro, estamos chegando no meio de dezembro Centro Educacional, Jó Prontones Aluno representando o meio de dezembro Maicon Doutor do Santos Pereira Jó Prontones é brilhante porque é dezembro, é Natal É o meio da reunião da família, das compaternizações O agradecimento pelo ângulo que se põe E a expectativa do ano de embalo Centro Educacional Jó Prontones É dirigido pela professora Marinalda Batista Uma missão à família 1 de dezembro, Dia Internacional da Família Os alunos representando os personagens da família sanguinidense A estrela do Natal Os três reis magos que levaram um incenso e milha ao menino Jesus Peçam nascido Os pastores que vão avisar no campo sobre o nascimento do menino Jesus É a dezembro da reunião das famílias A figura cidadã do Papai Noel É o meio da prova de presentes O meio da alegria No ano que se vai E no ano que vem Altaune do novo ano Estrela do Nacional Jó Prontones O apoio da banda O apoio da banda Ojam Belém Elas inclusive O apoio da banda O apoio da banda Bom ano Aetti ょ Crun 어 Agradecer a todos a professora Serinha. Agradecer a todos a professora.